Estamos presentes no mercado desde 95 com instalações em parafita e almada. Se trabalha na área de Avaque, redes de gás, água-vapor, indústria papeleira, petroquímica, cerâmica, entre outros, então é para si que trabalhamos. Visite o nosso site em www.valcontrol.pt e contácte-nos. Descubra a vasta gama de produtos que temos para oferecer em válvulas, filtros, atuadores, juntas, pregadores, visores, entre outros. A qualidade e amplo estoque dos nossos produtos e experiente staff técnico comercial estão ao seu serviço.